Pararara! Show do esporte! Estamos de volta, soltamos a vinheta Esse é o Alexandre Faustão Bruno Guimarães 0x0 Brighton e Arsenal Soltamos a vinheta de novo Estamos de volta Dessa vez eu já vim fazendo uma improvisação no instrumento aqui Show do esporte! Esse é o Casimiro Bolão! É a chance! Bolão! Bandev bateu pra fora! Bateu pra fora o Pandev Vamos lá! O Casimiro vai sair jogando Ricardo Rocha, o xerife, Alexandre Faustão tá jogando Valdi Pérez Valdi Pérez Vai pela direita Tá caindo aqui direto Show do esporte! O melhor futebol do mundo é aqui! Valdi Pérez Vai fazer o esporte! Valdi Pérez O jogo continua Vamos prestar atenção aqui Valtteri Bottas Tem Ricardo Rocha Alexandre Faustão Tá na direita Esse é o número 15 Caramba Alexandre Faustão Casimiro é o número 12 Ricardo Rocha Tem o número 3 Tá em Xeripe e Ricardo Rocha Vamos lá Olha a jogada Número 17 de Alesi Mihailovic Vamos lá meus amigos Um abraço pro Peralta Grande Peralta Peralta, tem o turma Chega com a camisa Peralta Vamos lá Zero a zero O show tem que continuar Número 8 Número 12 Casimiro Alexandre Faustão Casimiro Vamos lá Show do esporte Grande Horácio Peralta Peralta acabou de passar aqui Tem o Godinho Vai Godinho Capitão do Atlético de Madrid Das Antigas Godinho tá aposentado Encerrou a carreira Ano passado Tá aí Ricardo Rocha Vamos lá Valdir Pérez A gente tá aproximando a bola A gente não fica velha A bola tá olhando Muitas vezes a bola não chega Muitas vezes a bola não chega Muitas vezes a bola não chega Mas a bola não chega A ver a reza A gente sempre a vira e junca a bola A gente abre o time Aí você demora Não recebe Aí a gente aproxima Pode receber Mas o que eu tô falando Se torna a saída de bola Se torna a saída de bola Se torna a metade Não vou matar a raça Não vou avançar Mas a gente tá falando Quando o cara Carar a bola Ele tá sozinho lá A gente não podia poder Vamos ver o que vai acontecer A bola é hoje Deve ter chegado uma bola No segundo tempo No primeiro tempo Chegou uma bola Pelas laterais Teve uma outra pela direita Que foi quando saiu o gol Abriu Abriu foi jogar pela lateral Vamos lá Meu Deus do céu Bobeada Godin Conseguiu Vamos pro Brink De boa dessa gente Vamos pro Brink